Viagem de Jacete Jacete é marmã Bom dia, Bet Bom dia, Pai Eu fui ótimo, eu sonhei, tinha um pesadelo Quando a senhora gritava, não, não Vitamina de banana com azeia Vitamina de banana com azeia Vitamina de banana com azeia Mas olha só, não tá certo Você ficar por aqui, dá um tempo na relação de vocês Eu não consigo dar tempo em sua mãe Sem sua mãe nem vitamina de banana com azeia Você tá precisando de uma bela, de uma terapia Eu não preciso terapia, eu não sou maluco Eu sou neurótico, é diferente Eu sou neurótico Então relaxa e vai conversar com ela então Vou conversar o que? Eu nem sei mais o que conversar São anos de silêncio entre nós dois Eu nem lembro mais como é que conversa Se eu ensaiar é possível, eu tenho que treinar Eu ensaiando Me ensaio é que eu faço Eu quero ensaiar, eu gosto muito de ensaiar Adoro ensaiar Olha só, minha mãe tá ali Aonde? Ali Ali Imagina minha mãe ali Eu vou ficar sentado na poltrona Você vai chegar nela, vai conversar com ela Depois eu te dou umas digas Fechou? Tá ligado Tá ligado e amarrado Só que dá trabalhar na Record Só que dá trabalhar na Record Deixa comigo Sai daí meu filho, só a gente pensa que você é Acho que é o rapaz da Band Não tem nada de comer 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 Deixa eu ir comigo É o tali né? Clóris Como é o nome da sua mãe? É a Argemira É a Argemira Argemira Por isso que não dá atenção Porque a pessoa pode ter uma Ai Argemira Ai Argemira A mulher já chama a Argemira E o cara imata Com parecer Com parecer Ela já chama Argemira Tá bom, não tem nada de comer Vamos lá Argemira Argemira O que é? Podemos conversar Não pai, não Você já conversou errado Errado o que é? Você não pode perguntar, entendeu? Você tem que mostrar que quem manda é você Ah, quem manda sou eu Ninguém me fala isso até hoje Olha só Argemira O que é? Ó Argemira Precisamos ter uma conversa Sobre o que? Ô Argemira Desarmes Ela tá armada meu filho É a maneira de falar então Ai que sujo Pensei que sua mãe já tinha entrado no tráfico Mas eu tava vendo Para a vereadora Argemira Dozó do povo Argemira Argemira O casamento de quarenta anos Quarenta e dois anos Deu fiato de dois anos Conta pra aposentadoria Argemira 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 Quarenta e dois anos Deu fiato de duas torrentelas De duas torrentelas De duas torrentelas Então Argemira Como é? Então Argemira Entendeu pai? Tem que ser assim Forte Máximo O diabo! Não deixa pro jovem! Eu vou tentar! Não deixa pro jovem! Não deixa pro jovem! Não! Com o guia oriental que eu respeito... ...de quanto a elas, elas vão me fazer de vitamina de banana com a ceia!